Olá, eu sou a doutora Amália Tieco, diretora administrativa do Hospital de Base, o maior complexo do interior do estado de São Paulo e o segundo maior hospital escola do país. E hoje vem falar um pouco do projeto Adote um Leito. O Hospital de Base garante assistência integral ao paciente idoso através do projeto Adote um Leito, tendo como objetivo principal manter instalações adequadas e capacidade para oferecer leitos especializados para atendimento de idosos e é considerada referência para atendimento do idoso em nossa região nas diversas especialidades. Nossa proposta de trabalho está em consonância com a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, do Ministério da Saúde. A política busca oferecer a esse público atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde, com ênfase no envelhecimento saudável e ativo e na prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis. E um levantamento realizado identificou que 40% da população atendida pelo OHB apresenta idade superior a 60 anos. Portanto, para atender esse público, o Hospital de Base possui uma unidade específica para atendimento e internação de pacientes idosos. Porém, todas as unidades do hospital internam pacientes idosos de acordo com a especialidade e necessidade. No ano de 2020, obtivemos 170.703 atendimentos ambulatoriais, 14.838 atendimentos de urgência, 74.644 exames, 13.722 internações, trazendo acolhimento e assistência para mais de 270 mil idosos. E graças a grandes apoiadores de grandes empresas, todos os aportes financeiros através dos incentivos fiscais estão sendo utilizados para custear o serviço de geriatria com instalações adequadas, o custeio de materiais médicos, hospitalares e na manutenção do número de assistência prestada. Além de custear diversos projetos que potencializam o cuidado ao idoso, orientados pelo grupo de humanização e pautado na política nacional da saúde da pessoa idosa.